Hello everyone! Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton, Inglês por Skype, o nosso canal de dicas de inglês. Quem quiser aulas individuais por Skype, focadas em conversação, pode entrar em contato comigo, a professora Erika. Alright? So, hoje nós temos mais uma expressão. Na verdade, nós temos três expressões hoje. As três expressões de hoje são, hit the sack, hit the sheets e hit the hay. Essas três expressões, hit the sack, hit the sheets e hit the hay, significam ir dormir. Vamos ver as expressões nos exemplos. Now, let's hit the sack. Agora, vamos dormir. Ok, time to hit the sheets. Ok, hora de dormir. He took a yoga class and hit the hay. Ele fez uma aula de yoga e dormiu, foi dormir. When I hit the sack, I read for a few minutes, then I turn out the light. Quando eu vou dormir, eu leio por alguns minutos e depois desligo a luz. I'm going to hit the sheets. I'm exhausted. Eu vou dormir. Estou exausto. I usually hit the hay after the 8 o'clock news. Eu normalmente vou dormir depois do jornal das oito horas. Very good! Bravo! So, espero que tenham gostado da expressão idiomática de hoje. Lembre-se, remember, practice English every day. Se inscreva no nosso canal, dê like aqui no nosso vídeo. And see you on our next English video class. Bye-bye!